Comece! Ok! Ok, Radinho! Certo, vou começar ativando um enterro tolo Eu envio qualquer monstro do meu deco para o cemitério Eu vou enviar aqui o soldado desgastado E vai ativar o efeito dele Quando ele é enviado para o cemitério Por um efeito ou destruído em batalha Eu posso adicionar qualquer carta que tenha fóssil em seu texto Para a mão Eu vou adicionar a fusão fóssil O soldado é desgastado, mas a carta é nova Vou ativar negócios do mundo negro Tanto eu quanto você compramos uma carta E depois descartamos uma carta Vou descartar o Power Giant Faz a invocação normal do analista E vou ativar o efeito dele Posso escavar 5 cartas do topo do deck E invocar qualquer monstro que seja level 4 ou menor Das cartas que apareceram E que não seja Tânia Apareceu o Flamigerado do Doki Dodo É isso E as demais cartas voltam para o fundo do deck em qualquer ordem Vou ativar o efeito do Doki Dodo Posso descartar um monstro rocha da mão E depois invocar um monstro rocha do deck Que tenha o mesmo nível e o mesmo atributo do monstro que eu descartei Descarta aqui o caçador Para invocar outro caçador Esse monstro que eu invoco Ele ou vem em modo de ataque Ou também posso invocá-lo em modo de defesa Virado para baixo Vou ativar o efeito do caçador É o mesmo do analista Escava as 5 cartas Posso invocar um monstro Level 4 ou menor Que não seja Tânia E tem que ser rocha também É o Block Dragon Não Está banido Esse aqui é o É o legado do Block Dragon Um legado digno Digamos assim Eu vou ativar o efeito dele Eu posso tributá-lo Sendo que esse efeito Eu só posso ativar se todos os monstros do meu cemitério Foram do atributo terra Eu tributo ele E invoco dois monstros Level 4 ou menor de rocha Eu vou invocar aqui o Soldado Desgastado E o Caçador Adamancipeito Sendo que esses monstros Eles não podem ativar os efeitos Nesse turno que foram invocados Vou fazer uma invocação Syncron Level 6 Invoco o Adamancipeito Ressurgido Rápida O efeito dele É que eu posso escavar novamente 5 cartas de topo do deck E invocar Olha que ele surgiu Quem será que eu vou invocar E invocar qualquer monstro Do tipo rocha Não precisa ser nem level 4 E nem Turner O efeito desse De novo esse bicho E ele remota defesa Faz a invocação link 2 Dois monstros Invoco a transversionista Transversionista Geonadora E ativo novamente o efeito Do bloco golem Todos os monstros no meu cemitério São do atributo terra Vou invocar aqui O analista E o Soldado Desgastado Vou fazer uma invocação XYZ Dois monstros de nível 4 Traga O Valente de Granito Já ativo o efeito dele Desassocia o material Para adicionar qualquer monstro De rocha do deck para a mão Vou adicionar o Soldado Desgastado Vou setar uma carta E ativar Cards Destruy Não acredito não Ah meu Deus Acabou com a minha mão Lembrando Acho que eu esqueci de falar O efeito da Cards Destruy É que ambos os jogadores Descartam Toda a mão E depois compram A mesma quantidade de cartas Que foram descartadas Quem não conhece o efeito Do card Destruy Sinceramente E lembrando Que o card que eu descartei Foi o Soldado Desgastado Então posso adicionar Uma carta que tenha Fóssil Em seu texto Adicionar o fluxo do tempo Vou fazer a invocação Synchron Level 8 Invoco O ressurgido Dragita E vou ativar aqui A fusão fóssil Eu posso banir Tanto do meu cemitério Quanto no seu Os materiais Necessários Para fazer a invocação De um monstro fóssil Do meu extra deck Sendo que se eu banir Os materiais De ambos os cemitérios Ele vem com o efeito extra De não poder Ser feito alvo Ok Bane no monstro rocha E um monstro Level 4 Ou menos Eu posso fazer a invocação Do Guerreiro fóssil Caveira de ossos É isso Vou ativar o fluxo do tempo Eu envio Uma fusão fóssil Que eu controlo E invoco Uma fusão Do meu extra deck Que seja Dois níveis maiores Fóssil também E essa invocação É considerada Como se ele tivesse Sido invocado mesmo Pela Carta da fusão fóssil Aí eu invoco Guerreiro fóssil Cavaleiro caveira Já vou ativar aqui O efeito Da caveira de ossos No cemitério Eu posso baní-la E então Eu adiciono Um fluxo do tempo Do deck pra mão Esse deck fóssil aí Só tá faltando A Shirley Que é o crocodilo fêmea Do personagem do anime A Shirley E vou ativar novamente De novo O fluxo do tempo Novamente de novo O cavaleiro caveira Invoco O cavaleiro fóssil Rei caveira É isso Vou ativar Amigos Adelmancipadores Pra finalizar o turno Posso comprar cartas Cinco cartas Mais o número De monstros rocha Que eu controlo Comprar não Mas vou revelar No caso nove cartas E eu posso adicionar Qualquer monstro rocha Que aparecer entre elas Cujo level Seja menor A quantidade de cartas Que eu mostrei Meu irmão Não entendi Não entendi nada Mas tudo bem No caso Como eu mostrei Nove cartas Eu poderia adicionar Um monstro de rocha De level nove Ou menor Eu vou adicionar aqui O giant O earth giant Sei lá o nome desse bicho O resto das cartas Volta pra mão E a partir de agora Eu só posso invocar monstros Se for Do tipo rocha E é justamente esse Que eu vou invocar Eu posso invocar ele Banindo Dois monstros De rocha Do meu cemitério Beleza E Eu encerro meu turno Pode ir Minha vez Finalmente Achei que Esses combos Não iam terminar Beleza Você enviou Minha Ansemente de Catapulta Pro cemitério Mas mesmo assim Ainda vai dar Pra fazer alguma coisa Eu vou ativar A carta de campo Mágico Gear Town E aí Ela não vai ficar Por muito tempo Porque eu já vou Ativar o efeito Da Ansemente de Guia Catapulta Eu só posso Ativar esse efeito Ela no cemitério No outro turno Após ela ter sido Enviada Então como ela foi Enviada no turno anterior Eu posso ativar agora Eu posso Banir do meu cemitério Destruir uma Carta de controlo E essa destruição Eu vou ganhar Um token Ancient Gear Beleza Eu vou fazer Alvo na Gear Town Pra destruí-la E com isso Eu vou ganhar Um token Ancient Gear Zero de ataque Zero de defesa E nível 1 Lembrando também Que ele é Máquina Do atributo Terra Agora vai ativar A guia Town Cemitério Quando ela é destruída E enviada ao cemitério Eu posso invocar Um monstro Ancient Gear Direto do meu deck Eu vou invocar O Ancient Gear E já vai ativar O efeito dele Quando ele é invocado Por invocação normal Ou especial Eu posso adicionar Uma carta Mecanismo antigo Do deck Pra minha mão No turno que eu ativo Esse efeito Eu não posso Acertar cartas mágicas Ou armadilhas Então eu vou adicionar A Ancient Gear Box Daí já vai ativar O efeito dela Quando ela é adicionada Do deck para mão Do deck ou do cemitério Para mão Exceto comprando Eu posso adicionar Outra máquina De level 4 E 500 de ataque Exceto ela Eu vou fazer algo aqui Na dispositivo Do mecanismo antigo Ancient Gear E gadget Vou fazer a invocação Normal do dispositivo De prata E aí vai ativar O efeito dele Quando ela é invocado Dessa forma Eu posso invocar Por invocação especial Uma máquina Da minha mão De level 4 Aí eu vou invocar Aqui o Estrutura Do mecanismo antigo Eu vou ativar O efeito dele Eu posso descartar Uma carta da minha mão E adicionar Uma carta Ancient Gear Golem Ou golem Do morro definitivo Ou alguma carta Báscoa Armadilha Que tenha o golem No seu texto Mas eu vou adicionar O golem mesmo Ok Vou fazer uma invocação XC de rank 4 Dois monstros De nível 4 Eu invoco Gear Giant X Já ativo Efeito dele Já só sim Um material E posso adicionar Uma carta Um monstro Máquina De level 4 Ou menos Do meu deck Para minha mão Eu vou adicionar O Sinfonic Warrior Guitarra Vou colocá-lo Na escala Pêndulo E ativo O efeito Pêndulo No qual eu posso Descartar Uma carta Da minha mão E invocar Um monstro Sinfonic Warrior Direto do meu deck Vou invocar O microfone E como ele foi Invocado Dessa forma Nesse turno Eu ganho Direito a fazer Um normal sumo extra Normal sumo extra Eu vou tributar O token Esse token Pode ser tributado Não tem problema E O Ancient Gea Wyvern Vou fazer a invocação Normal Do Ancient Gea Golem E agora Eu vou ativar A carta mágica Fusão do mecanismo Antigo Ela me permite Fazer a invocação Fusão De monstros Mecanismo antigo Do meu extra deck Porém Se eu controlo O Ancient Gea Golem E ele vai fazer Parte dos materiais De fusão Eu posso enviar Os demais materiais Direto do meu deck Então eu vou enviar Aqui o Reactor Dragon O Routing Round E outra Ancient Gea Box Juntando com o Golem Forma 4 monstros Mecanismo antigo Eu faço a invocação Fusão Do Chaos Ancient Gea Giant Meu pai do céu Ele tem 4.500 de ataque Não é afetado Por cartas mágicas Ou armadilhas E o melhor de tudo É que ele pode atacar Todos os monstros Que você controla E caso algum Esteja em modo de defesa Ele causa dano Perfurando Vou entrar na fase De batalha E lembrando Que ele Quando nós estamos Na fase de batalha Você não pode E vai ser feito O remonstre Então eu vou Atacar com A poderosíssima Máquina Que eu Ancient Gea Giant E vou começar Por aqui 1, 2, 3, 4 É isso Posti Então é isso aí galera Chegamos ao final De mais um vídeo De duelo Primeiramente Peço desculpas Pela demora Dos vídeos De duelo Sei que vocês gostam Isso é gratificante Para nós E desde já Eu espero Que vocês tenham gostado Desse forfãozão Que nós trouxemos aqui Com os decks Da panela velha É que faz comida boa Os fósseis Os fósseis E os Ancient Geas E antes de mais nada Eu gostaria de mandar Um salve Para dois inscritos Aí no canal Que é o Miguel Andrade E os duelos Clássicos TCG Muito obrigado Por a participação De vocês Nos nossos vídeos E se você quiser Que já gravou com a gente Cefas Cefas Um agradecimento especial Muito especial Na verdade Para Cefas Para Jean Para Alessandro Para Verônica Que está sempre Nos ajudando aqui A trazer isso aqui E se você está assistindo Esse vídeo aqui Hoje A volta dos duelos É por causa Dessas pessoas Que nos apoiam Então um agradecimento Ao meu irmão Praticamente Obrigado amigo Você é um amigo Então é isso aí Se você se emocionou Limpa as lágrimas Deixa o like Se for novo por aqui Se inscreve no canal Até o próximo vídeo De duelo E não se esqueçam Que no final O que importa é a diversão Valeu